Boa noite pessoal, começando o vídeo do canal de tudo um pouco, a intenção desse canal é postar pequenos tutoriais de edições simples para iniciantes. Não sou nenhum expert em Photoshop, porém acho bacana essa ideia de você compartilhar os seus conhecimentos, então eu vi esse vídeo, esse tutorial em inglês, achei que dá um resultado interessante e pode ser aplicado de diversas maneiras, então aqui foi feito uma pimenta e um splash, foi utilizado somente dois objetos, tem também esse com tênis também, ficou bacana, ficou interessante. Em esportes também, pegou aqui o short, a blusa, até o pedacinho da perna, então você consegue fazer efeitos bem interessantes mesmo. Então, para que nós comecemos aqui, nós vamos utilizar aqui um splash, nesse caso o splash já está sem fundo, quando tem esse fundo quadriculado, ele já está recortado, está sem fundo, ok? Você vê aqui, você consegue movê-lo, né? Você tem, e vamos utilizar também uma pimenta. Interessante, importante saber, quando você vai baixar uma imagem do Google, você, depois de você clicar em imagens, e o que você quer buscar, você ir na ferramenta de sistema, ferramentas de pesquisa, e escolher tamanho grande, extra grande, né? Para pegar imagens de uma definição melhor, para que você possa trabalhar com mais facilidade. Nesse caso aqui, eu preciso recortar, eliminar o fundo. Como nós temos aqui, um grande contraste, entre o objeto e o fundo, então fica mais prático, a gente utilizar a varinha mágica. Então, nesse, na quarta ferramenta, nesse conjunto aqui, eu tenho Quick Selection, que seria a seleção rápida, e Magic Wand Tool. A varinha mágica, como é que ela funciona? Você vai clicar, por exemplo, no branco, ela vai selecionar toda a área branca. Da imagem. E a tolerância aqui, está em 32, que é o padrão. Então, o que ele faz? Ele pega 32% dos pixels, em volta de onde eu clicar, até 32% de tonalidade, e seleciona. Aqui no branco, não vai dar muito efeito, não. Mas, enfim, clicando na parte branca, ele vai selecionar toda a parte branca. Aqui, essa parte da sombra, eu também não vou usar. Eu vou dando cliques aqui, ele vai pegando as tonalidades e vai ajustando. Eu tenho que clicar bem pertinho aqui do objeto. Ficou uma seleção bacana. Bem feitinho. Mas, eu não quero o fundo, eu quero a imagem. Nesse caso aqui, como a imagem está desbloqueada, E eu não vou utilizar, simplesmente, delete. Apaguei todo o fundo. Ctrl D de dado. Desfaça a seleção. Agora, eu quero criar um fundo, um background, para essa imagem. Então, com a layer, a camada zero selecionada, Só tem ela, né? Eu vou criar uma nova layer. Como eu não quero ela acima, quero ela abaixo, Segurando a tecla Ctrl, clicando nela, Eu crio uma layer abaixo. Então, eu quero, por exemplo, fazer um gradiente. Só que, ao invés de eu vir aqui, na ferramenta gradiente, E escolher aqui o gradiente, Eu vou aqui, criar uma camada de ajustes. Vocês vão entender porquê. Então, eu vou aqui, Nesse botão, Que é criar camada de ajuste. E vou escolher, Gradiente. Como eu não tenho nenhuma cor aqui selecionada, Eu vou aqui, nesse primeiro quadro, E vou escolher, Duas cores sólidas. Geralmente, vai estar do preto e branco aqui, Porque aqui, as cores, De foreground e background, Estão preta e branca. O estilo, Vou escolher, Radial. No caso, se a cor escura, Tivesse aqui na frente, No meio, E o branco de volta, Eu quisesse ao contrário, É só clicar no Reverse, Aqui. Eu quero aumentar a escala, Eu quero enquadrar mais aqui, O objeto. Apesar que eu vou redimensioná-lo, Mas enfim. E agora, eu quero mudar as cores. Você clica dentro do quadrinho de Gradiente, Aqui você vai, Por exemplo, Na cor preta, Você vai nesse slider de baixo, Clica nele, Vem aqui no quadrinho de Color, Eu quero um azul. Pegar um azul nessa tonalidade, Meio roxo aqui. E dou OK. E eu clico no slider do branco, E vou escolher também, Um azul mais claro. E OK. E OK. E OK. Pronto. Por que que eu não usei aqui, O Gradiente, E vim aqui, Criar uma camada de ajuste. A hora que eu terminar, Falar, Eu não quero esse fundo, Quero mudar a tonalidade, Enfim. Eu posso vir aqui, Na camada de ajuste, Dar dois cliques, E abro novamente, O quadro de Gradiente, Preenchimento Gradiente, E faço toda a edição, Novamente se precisar. Selecionando a lei, Da Gradiente aqui, Eu vou redimensionar, Agora, Está muito grande, Eu quero ela menor. Então é muito importante, Você fazer a seguinte forma, Seguir o seguinte procedimento. Para redimensionar o objeto, Para que ele não perca a qualidade, É importante que a gente transforme, Esse objeto, Num objeto inteligente. Então você clica, Com o botão direito nele, Convert to Smart Object, Object, Converter, A um objeto inteligente. Clica nele, Vai aparecer esse ícone, Do lado do objeto aqui, A partir de agora, Você vai redimensionar, Você pode, Em Edit, Free Transform, Ou simplesmente, Contro T, De Tattoo. Para você redimensionar um objeto, Uma imagem, É importante, Que use sempre, Os dimensionadores dos cantos, Para você não deformar a imagem, Se usar dos meios aqui, Você pode, Esticar a imagem, Ou achatá-la, Ou enfim, Você acaba, Deixando aquelas imagens horríveis, Distorcidas. Então, Segurando a tecla, Shift, Você dimensiona, Proporcionalmente, Tanto na altura, Como na largura, Se você utilizar, O Shift, O Alt, Ele vai, Fazer proporcional, Só que ele vai vim, Dos dois lados, Esse tamanho, Está ótimo, Terminou, Está do tamanho, Que você quer, Você pode, Clicar no botão, Confirme, Ou simplesmente, Dar o Enter, Agora, Tecla V, De viagem, Para ativar, A ferramenta, Mover, Vou posicionar, Onde eu quero a imagem, Ótimo, E agora, Vamos pegar, A outra imagem, Que é o Splash, Ele já está, Recortado, Vou clicar, Simplesmente, Com a ferramenta, Mover, Arrastar, Até onde está, A minha imagem, Desço, Até o centro, Da imagem, Segurando, Tecla Shift, Ele vai soltar, No centro, Da imagem, Fica prático, Também, A mesma coisa, Botão direito, Converter, Ao Smart Object, Control T, Para redimensionar, Aqui, Já não importa, Tanto, Eu usar, Dos cantos, Porque eu vou precisar, Realmente, Deformar, Essa imagem, Quando você posiciona, O ponteiro do mouse, Próximo, Aos dimensionadores, Dos cantos, Ele vira, Uma setinha curva, Então, Eu vou girar, Vou movendo, Até posicionar, Eu quero mais ou menos, No meio, Aqui da imagem, Posso diminuir, Posso diminuir aqui, Diminuir um pouco aqui, Agora, Para dar um zoom, Barra de espaço, E a tecla, Control, Dou alguns cliques, Para diminuir o zoom, Barra de espaço, Tecla Alt, Ok? Agora, Que interessante, Eu preciso fazer, Com que tenha uma curvatura, Aqui, Como se fosse, Acompanhando a curvatura, Da, Da pimenta, Aqui, Então, Vou usar, O arp, Que é esse, Recurso, Do transform, Que ele vai abrir, Um quadriculado, Onde eu tenho, A condição, De, De, De formar, Um pouquinho, A imagem, Então, Aí você vai trabalhando, Clicando nas linhas, Nos gerenciadores, E vai procurando, Fazer com que ela fique, Tomar cuidado, Gente, Quando você, Puxa um lado, Ele acaba empurrando o outro, Então, Ajustando aqui, E clicando em cima da linha, Também você tem, Esse controle, Né? A gente pode, Trabalhar um pouquinho, Dar uma espalhada, Na imagem, Né? E prestando atenção, Aqui para ele ficar, Bem justinho, Bem rente, A, O objeto ali, Tá? Fizemos uma curvinha, Aqui que dá para acompanhar, O ângulo, Da, Da pimenta, Confirma, Ou entre, Bom, Ainda eu acho, Que aqui, Ficou um pouquinho fora, Control T novamente, Vou diminuir aqui, Usar o ARP novamente, Que as linhas, Ficam bem em cima, Que as vezes, Confunde um pouco a gente, Confirmar, Enfim, Control Zero, Você enquadra toda a imagem, Agora aqui, É, Eu preciso chegar, Numa tonalidade, Da mesma, Do objeto aqui, Com o Splash, Então, Para isso, Eu vou usar, Também, Uma camada de ajuste, Então, Eu vi em algumas edições, As pessoas pegando a borracha, Simplesmente, Apagando aqui, A pimenta, Eu não gosto muito, De usar esse recurso, Por que? Fica uma edição, Destrutiva, Então, O que que eu faço? Nós criamos, Uma máscara, Para poder, Ocultar, As partes que eu quero, Que fiquem ocultas, E revelar, Também, As que eu quero, Que apareçam, Só que antes, Você vê que aqui, Não aceita nenhuma edição, Por que? É um objeto inteligente, Então, Você vai, Clicar com o botão direito, Do mouse, Na layer, Rasterize layer, E o mesmo, Na layer de baixo, Para que seja, Um objeto comum, Na layer de baixo, Aqui, Uma coisa que é bem interessante, Você pegar, Essa mania, Esse vício, É de você nomear, As camadas, Para você não se perder, Que pode ter, Vai ter edições, Que tem 15, 20 camadas, Enfim, Então, Você dá dois cliques, Em cima da layer zero, E vamos colocar o nome ali, Pimenta, Enter, E na layer de cima, Dois cliques, Splash, Enter, Ok, Nomeamos, Na camada pimenta, Você vai clicar nesse botão, Que é para criar uma máscara, Mesma coisa no splash, Seleciona splash, Cria uma máscara, Vamos começar com a pimenta primeiro, Muito importante, É, Quando você vai utilizar a máscara, Para você ocultar, Algum, Uma parte do seu objeto, Você selecionar a máscara, Não o objeto, Se você selecionar o objeto, Você vai estar pintando o objeto, E o Photoshop, Ele não oferece, O comando, Desfazer, Ou refazer, Muitas vezes, É 15 ou 20, Só, Ele oferece, E, Alguns cliques, Já daria esse número, Então, Você pode acabar pintando, A imagem aqui, Vai ter que fazer tudo de novo, Então, Se ele, Com a máscara selecionada, Você vai selecionar, A ferramenta brush, Ou a letra B, De bola, As cores, Tem que estar aqui, Preto e branco, Se tiver outras cores, Você pode pressionar, A tecla D, De dado, Que ele vai resetar a cor, E a tecla X, Ele alterna, Então, O preto, Ele vai revelar, O branco, Ele vai, Aliás, Ao contrário, O preto, Ele vai ocultar, O branco, Ele vai revelar, Vou aumentar aqui, O tamanho do brush, Você pode aumentar aqui, No slider, O hardness em zero, Você pode, Clicar com o botão direito, Na tela, E, Aparecer, Esse atalho, Para você aumentar, Tá, Ou você pode também, Segurando a tecla Alt, Clicando com o botão direito, Você arrasta para a direita, E aumenta, Para cima ou para baixo, Você aumenta ou diminui, O hardness, A dureza, Então, O hardness em zero, Então, Com esse tamanho aqui, Aproximadamente, O, A máscara da primeira selecionada, A cor preta, Você vai, Passando aqui, Você vai, Ocultando, O objeto, Você não está apagando, Está ocultando, Mesma coisa aqui, Se eu, Se eu passar aqui, Sem querer, Ah, Não era para apagar, É só apertar o X, Você vai, Voltar, Ao branco, Aqui na frente, Você passa, Ele revela, Ok, X de novo, Agora, Eu vou selecionar, A máscara do splash, Vou diminuir um pouquinho, Aumentar um pouquinho, O zoom, Diminuir um pouquinho, E vou dando pequenos cliques, Aqui, Para ele fazer uma transição melhor, Então, Aqui, Eu percebi, Que aqui, Saiu um pouquinho, Do que eu queria, Então, Aperto o X, Volto aqui, Para o branco, Dou alguns cliques, Aqui próximo, Pronto, Então, Eu acho ali, Control zero, Enquadra, Tá, Que a fusão aqui, Ela está bem, Está bem feitinha, Ficou bacana, Só que, Não está na mesma tonalidade, Então, Eu vou procurar, Alterar a tonalidade, Do splash, Poderia ser também, Da pimenta, Mas, Eu vou mexer no splash, Está selecionado o splash, Também, Vou usar uma camada, De ajuste, Eu vou usar, Rull saturation, Muito interessante, Muito importante, Agora, Isso, É, Qualquer modificação, Modificação, Que eu fizer, Com essa camada, De ajuste, Por exemplo, Aqui, Eu vou acionar, Colorize, Ele vai atingir, Todas as camadas, Que estão abaixo, Inclusive, Do gradiente, Então, Toda vez, Que você utilizar, Uma camada, De ajuste, Que tenha, Mais camadas, Abaixo, Você tem que criar, Um clip masking, Que seria, Para você, Você está dizendo, Para o photoshop, Olha, É só, Para, Atuar, Nessa camada, Então, No photoshop, CS6, Para frente, Ele tem aqui, O botãozinho, Clip masking, Aqui, O CS5, Para trás, Não tem, Quando eu, Clico aqui, Ele vai mostrar, Essa setinha, Qualquer modificação, Que você, Vai fazer, Só, Nessa camada, Que está embaixo, Caso, Seja o photoshop, Um pouco anterior, Você vem, Com o conteúdo, Do mouse, Entre as duas camadas, Segura a tecla, Alt, Vai virar, Sinalzinho, Se não me engano, No CS5, Vai virar, Uma bolinha, Em vez de quadrado, Ali, Um círculo, Você clica, Segura o Alt, Clica, Vai aparecer lá, Clip masking, Ok? Então, Vou ativar, O colorais, Que eu, Eu prefiro pegar, Da cor neutra, E tentar, Atingir aqui, A mesma tonalidade, No Hull, Que seria matiz, Tanto esse canto, Como esse canto, É vermelho, Tá? Então, Eles mantém ali, Até um pouquinho, Mais vermelho, Enfim, Aqui, Eu vou mexer em que? Saturação e luz, E iluminação, Então, Vou aumentar a saturação, Para chegar, Quase na mesma tonalidade, No Lightness, Eu vou também, Aumentar um pouquinho, A claridade, Ou diminuir, Então, Você vai procurando, Trabalhando aqui, Entre Lightness, E, E saturação, Até chegar, Na mesma tonalidade, Então, Acho que chegou, Bem próximo aqui, Aqui também, Tá mais claro, Porque a luz, Tá batendo aqui, Então, Ficou bacana, Acho que, Tá, Tá dentro ali, Por isso, Que eu falo, Pessoal, Que é muito mais prático, E mais profissional, Você utilizar, A camada de ajustes, Do que você vir direto, Aqui, Imagem, Ajustes, Full Saturation, Vai dar, O mesmo resultado, Porém, Se eu precisar, Fazer alguma alteração, Algum ajuste, Eu venho aqui, Dou dois cliques, E ele está, No mesmo padrão, Que eu deixei, Eu só vou modificar, Alguma coisa, Que eu precise aqui, Ah, Vou pôr um pouquinho, Mais de saturação, Tirar um pouquinho, Enfim, Acabo conseguindo, Fazer as alterações aqui, No momento que eu precisar, Ok? Feito isso, Já está bacana, Vamos fazer mais alguns ajustes, Por exemplo, Aqui, Eu quero criar, Uma sombra aqui embaixo, Então, Vou selecionar, A última, A primeira camada aqui, Que é de gradiente, Que é o plano de fundo, Vou segurar o control, Clicar, Criar nova camada, Create new layer, Vai criar uma camada abaixo, Tá? Aliás, Na verdade, Vou dar o control, Z, Fez errado, Eu quero criar uma camada, Aqui mesmo, Embaixo da pimenta, Então, Selecionei o gradiente, E cliquei em criar nova layer, E aqui, Eu vou fazer uma sombra, Então, Que forma que eu vou fazer, Vou selecionar, A ferramenta elíptica, Né? Seleção, E eu vou deixar, O feeder aqui, Que seria a suavidade, Em 25 pixels, E vou fazer, Uma seleção, Uma forma oval, Elíptica aqui, Mais ou menos, Desse tamanho, Não importa, Se eu precisar aumentar o diminuir, Também tem como, Tá? Solto, Aqui está o branco e o preto, Vou apertar o X, Para o preto ficar na frente, Eu quero preencher, Essa seleção com o preto, Alt, Delete, Control D, Tira a seleção, Então, Por exemplo, Eu quero, Eu quero essa sombra, Um pouco mais larga, Control T, Para ativar, O Fili transforma, Vou deixar um pouquinho mais larga, Enter, Eu quero ela mais para cá, A luz está vindo de lá, Letra V, Pegar a ferramenta e mover, Puxar ela um pouquinho para cá, Vou dar mais uma, Uma desfocada nela, Filter, Blur, Gaussian Blur, Seria desfoque, Desfoque, Calciano, Começo do zero aqui, Vou aumentando, Até achar que ele deu, Foi muito aqui, 49, Em questão de número, Gente, Não dá para ter o número exato, Porque depende muito do monitor, Da tela, Do OK, Vem aqui na opacidade, Vou tirar um pouquinho da opacidade, Tire um pouquinho mais transparente, Vou adicionar mais para cá, Só para dar um enfeitinho ali, Coisa básica, Aí, Como é que ficou tudo preto, Lá e tudo mais, Seleciono a camada de ajuste, A primeira aqui em cima, Selecionei ela, Vou criar uma nova camada de ajuste, Com cor sólida, E vou pintar ela de vermelha, E dar OK, E no modo de mesclagem, Onde está normal, Vou clicar na setinha, E escolher, Subtract, Olha lá, Aí deu esse efeito, Achei que ficou bacana assim, Ah, Mas eu quero dar um pouquinho mais de contraste, Está meio embaçado, Não está tão vívido, Então eu posso novamente criar mais uma camada de ajuste, Vou usar aqui, Curves, Seriam curvas, E vou puxar bem no meio aqui, Eu tenho aqui, Onde controlo as cores escuras, E aqui as tonalidades claras, Pegar no meio, Puxar um pouquinho para baixo, No excluir esse deu total, E pego mais ou menos aqui, Nos meios tons, Puxo um pouquinho também, Para dar um pouquinho mais de contraste, Está, Dar mais uma ativadinha aqui, Está muito escuro, Fecho, Recolho aqui, Bacana, Está pronto aí pessoal, Dúvidas, Sugestões, Críticas, Pedidos, Então a gente vai procurando sempre fazer algum trabalho, De acordo com a necessidade do aluno, E de acordo com, Com a curiosidade de todo mundo também, Um grande abraço a todos, Obrigado pela paciência ali, Pela, Pela audiência, E vamos lá, Até mais então, Tchau, 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 Tchau,